Música New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que tem sede. Esteja atento a ministração da Palavra de Deus preparada para o seu crescimento espiritual. Música Oh, Lord, you've searched me, you know my way. Música Even when I fail you, I know you love me. Oh, every presence surrounding me. Música In every season, I know you love me. I know you love me. Música At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, where glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me, and I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? 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 Amém 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 Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta tarde, Senhor Obrigado, Jesus, porque o véu foi rasgado Porque o Senhor se entregou por nós, ó Pai, nos reconciliou com o Pai Nós te louvamos, Jesus, pelo teu sacrifício ali na cruz E nós queremos nos prostrar, Senhor, diante de ti Nós queremos, ó Deus, a cada dia ser gratos, ó Deus, pela tua fidelidade Pelo teu amor demonstrado, Senhor Nos ajuda, Senhor, a reconhecer, a valorizar, Senhor, esse ato de amor Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui Te louvamos, ó Deus, por cada vida, Senhor, que aqui entrou nesta tarde Sabemos que o Senhor tem algo novo para os nossos corações Nós estamos aqui como corpo, como igreja Porque o Senhor um dia nos escolheu, nos separou, Senhor Muito obrigado, Senhor Receba, Senhor, a nossa gratidão nesta tarde Nós adoramos o teu nome Nós te adoramos, nós te exaltamos, ó Deus, nesta hora Muito obrigado, Jesus Quantos podem dizer glória a Deus Obrigado, Jesus Agradeço, ó Senhor, pela oportunidade que Ele concede você nesta tarde De estar diante da presença Where your blood was shed for me There's no greater love than this You have overcome the grave Your glory fills the highest place What can separate me now? You tore the veil You tore the veil You made a way When you said that it is done You tore the veil You made a way When you said that it is done Amém, queridos Quantos estão alegres nesta noite? Quantos de vocês estão felizes nesta noite? Semana passada nós falamos sobre a prosperidade do justo No salmo primeiro Baseado no salmo primeiro Quantos foram abençoados por essa palavra? Quantos foram abençoados? Quantos foram abençoados por esta palavra do Senhor? Quantos são prósperos? Quantos creem que estão prosperando? Amém? É muito importante a palavra que eu vou falar nesta noite Mas eu quero ler primeiro o texto de 1ª reis 17 Partindo do versículo 2 até o versículo 9 Amém? Quantos encontraram já? Quantos? 1ª reis 17 Se você não tem Bíblia O que tem que fazer, irmãos? E se você não tem uma Bíblia O que você faz? Compre uma E leia E leia Ok? Diga à pessoa que está ao seu lado Se não tem Bíblia, compre uma Amém? Louvado seja Deus Encontraram? Você aí em casa Pega a sua Bíblia também E siga conosco Leia conosco Essa mensagem é para você também Não importa o lugar que você esteja agora Na sua casa, no seu trabalho Receba a palavra de Deus para a sua vida A palavra de Deus é poderosa para transformar as nossas vidas Amém? Diz assim, versículo 2 De 1ª reis 17 Depois veio a ele Isto é a Elias, irmãos Depois veio a ele a palavra do Senhor Dizendo Retira-te daqui e vai para o Oriente E esconde-te Junto ao ribeiro de Kerit Que está diante do Jordão E há de ser Que beberás do ribeiro E eu tenho ordenado aos corvos Que ali te sustentem Foi, pois E fez conforme a palavra do Senhor Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Kerit Que está diante do Jordão E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã Como também pão e carne à noite E bebia do ribeiro Atenção E sucedeu que passados os dias O ribeiro se secou Porque não tinha havido chuva na terra Então veio a ele A palavra do Senhor dizendo Levanta-te e vai para Sarepta Que é Sidon E habita ali Eis que eu ordenei ali A uma mulher viúva Que te sustente Até aqui Que Deus abençoe a sua palavra Lida nos nossos corações Amém? Louvado seja Deus Semana passada Nós falamos sobre Prosperidade do justo E nós falamos que Deus quer Repousar a sua A bênção da prosperidade Sobre a nossa vida E eu citei o exemplo de José Para dizer que você não precisa Necessariamente ser rico Para ser próspero Porque José Era escravo e era próspero Ele foi para a cadeia E era próspero E quando ele assumiu o governo do Egito E a sua prosperidade não deixou ele Governador do Egito A prosperidade não o deixou Ele continuou próspero E tudo o que ele colocava As suas mãos O que ele fazia? E tudo o que ele colocou as suas mãos Não ouvi Prosperava Prosperado Parece que não estão Nada entusiasmados Com a bênção de Deus Parece que ninguém está feliz Com a bênção de Deus A bênção vem sobre você Não é só bênção lá para o céu não Deus tem bênção aqui também Eu creio nisso Se você não crer Passa a sua porção para mim Assina um papel e diz assim Isso aqui é para o pastor Porque eu não creio Ó Deus Tudo que tu tens que abençoar a mim Por favor entregue para o pastor Que eu não acredito Eu que acredito Recebo Ok? Então se você acredita Dá um sorriso Mas pastor não quer sorrir Faz assim Imagina que seu chefe Entrou na sala Você está muito mal humorado E aí ele Diz Bom dia E você vai responder O seu chefe Bom dia Não Você não vai fazer isso Bom dia Mas nessa noite Eu quero falar Ainda sobre prosperidade Mas eu quero que você entenda Que existe um lugar certo Para a prosperidade É o lugar onde Deus Determina a bênção Eu quero que você veja Esse texto aqui Que nós terminamos de ler Eu quero que você veja Esse texto aqui Que nós terminamos de ler Elias chegou Naquele lugar Lá na nação de Israel E ele chegou com uma mensagem E ele disse assim Olha Vai Não vai chover Enquanto Deus não mandar chover E você sabe Que onde não chove Não há colheita É ou não é verdade Se não chover Os agricultores Perdem o que plantaram E pela Bíblia Nós sabemos Lá no livro de Tiago Que ficou Três anos E seis meses Sem chover Quando no ano passado Nós fomos ao Brasil Nós chegamos em Brasília E estava Há quase Cem dias Que não chovia E estava Terrível Muito seco Fumaça Poluição Dos carros Estava difícil De respirar A sua pele Ficava seca Cheia de poeira Quem tem muitos anos Que não vai ao Brasil Tem que lembrar Que lá tem muita poeira Muita poeira E a gente olhava assim E via a poeira Que pairava E você olhava E você olhava Os móveis Estava cheio De poeira E o sapato Que aqui você passa Muitos dias Sem limpar Cada vez que você sai No Brasil Você tem que limpar O sapato Mas depois de cem dias Sem chover É difícil Irmãos Nós aqui estamos Clamando Senhor Manda chuva E vem um pouquinho Aqui Outro pouquinho Ali E nós queremos Mais E não estamos Satisfeitos Não estamos Satisfeitos Mas imagine agora Três anos e meio Sem chover É difícil Mas eu quero que você Preste atenção Que Deus falou Com Elias Elias era servo De Deus Temente a Deus E Deus disse Para ele Vá Para onde Onde Deus disse Para ele Está com a sua Bíblia Aberta Irmãos Presta atenção Toda vez que eu estiver Pregando Eu te peço Fique com a sua Bíblia Aberta E siga o texto Comigo E depois Eu vou pedir O Júnior Que vá atrás Dos irmãos Que fugiram Do culto De qualquer idade Dos irmãos Que fugiram Do culto Se não tiver Trabalhando Com as crianças Tem que estar aqui Nada de banheiro Nada de cozinha Pode ir no banheiro Mas não fique lá Conversando Conversando Ok Bom Deus disse para ele Elias Retira-te daqui E vá para Junto do ribeiro Por que que Deus Mandou Elias Ir para aquele lugar Porque mesmo Durante aquela seca Deus queria Que o seu servo Fosse abençoado Irmãos Nós vivemos Aqui nos Estados Unidos Estamos vivendo Uma crise financeira O país está em crise Mas Deus Quer te abençoar Eu creio nisso Nós não podemos Nos conformar Com a crise Ah é mesmo Todo mundo está em crise Todo mundo está passando fome Passando fome Então eu tenho que ficar Também E é senão Tem alguma coisa Errada comigo Não Deus mandou Que Elias Saísse daquele lugar E fosse para Junto do lugar Onde tinha água Onde havia água E ele foi Mas Deus Falou mais Eu ordenei Aos corvos Que te sustentem E diz que Eles traziam o que De manhã Vamos lá O que eles traziam O que eles traziam Pão E carne Não era Pão com manteiga Não era Pão com queijo Não era Cachorro quente Não era Pão com salsicha Era pão E carne Eram duas coisas Que ele precisava Irmãos E Deus Assim Deu a ordem E assim Aconteceu Mas preste atenção Na história Que depois De alguns dias O que aconteceu O que aconteceu Está com a sua Bíblia aberta O ribeiro A água do ribeiro Se secou Essa hora É uma hora difícil Porque muitos de nós Ouvimos a voz de Deus E seguimos A voz de Deus Mas na hora Que o ribeiro Se seca Qual é a primeira coisa Que fazemos Hum? Murmura O que você falou Daniela? Reclama Duvida Duvida de que Irmã Duvida De que foi Deus Que falou É Acho que Eu estava Enganado Acho que Não era Deus Não Porque se fosse Deus A água desse ribeiro Não tinha Sacado Foi Deus Ou não Foi Deus Foi Deus Irmãos O que nós vamos Aprender É que Quando Deus Fala algo Ele Ele cumpre Com as suas promessas Mas aí Depois No meio Do caminho Ele pode Mudar A direção Muitos de nós Não entendemos isso E pensamos Que não foi Deus que falou E aí Deus fala Para ele Então levanta Daí Elias E vá Para esta Cidade Chamada Sarepta E lá Eu Ordenei A quem Quem Uma Viúva E essa Viúva Era pobre Mas já Falou Ali E eu Ordenei O que Que ela Faça O que Que Ela Te Sustente Eu Já falei Muitas Vezes Sobre este Texto Inclusive Aqui Na igreja Que As ordens De Deus Parecem De Deus Completamente Loucas Deus Podia ter Mandado Elias Virem Para os Estados Unidos Tanta Gente Rica Que Tem Aqui Deus Deus Podia ter Mandado Elias Ir Para Outro País Havia Tantos Outros Países Que Tinha Chuva Havia Outros Lugares Melhores Do Que Sarepta Havia Outras Pessoas Que E Tinham Muita Comida E Manda Ele Logo Para Sarepta E Manda Ele Para Ser Sustentado Por Uma Viúva Eu Quero Que Você Entenda Que Existe Um Lugar Certo Para Prosperidade De Deus A Benção Da Prosperidade De Deus A Benção Do Suprimento De Deus Do Suprimento Quando Ele Supre As Suas Necessidades Só Está Naquele Lugar Onde Deus Manda Durante Muito Tempo Eu Passei Eu Ensinava Dizendo O Seguinte Dizendo Se Você É Abençoado Não Importa O Lugar Que Você Está A Benção De Deus Está Com Você Mas Existe Um Lugar Que Se Você For Abençoado Se Você É Abençoado Que Você Pode Estar Mas A Benção De Deus Não Te Acompanha Sabe Que Lugar Esse É O Lugar Onde Deus Não Quer Que Você Esteja O Grande Problema É Que Muitos De Nós Não Escutamos A Voz De Deus Preste Atenção Que Nas Duas Vezes Que Deus Fala Com Elias Deus Falou Com Ele Deus Deu Direções Claras Para Ele Vá Para Este Lugar Se Ele Fosse Para Outro Lugar Os Corvos Iam Deixar O Pão E A Carne Lá No Chão E Elias Ia Passar Fome Mas Ele Tinha Que Estar Naquele Lugar Que Deus Mandou Mesmo Que Depois Acabou A Água Naquele Lugar Deus Mandou Vai Para Outro Lugar E Ele Teve Que Ir Para O Lugar Que Deus Mandou A Bíblia Não Diz Que Ele Ficou Discutindo Com Deus Ele Escutou A Voz De Deus E Ele Obedeceu A Voz De Deus Existe Um Problema Conosco Irmãos As Vezes Nós Até Ouvimos Deus Falar Mas O Nosso Coração Abafa A Voz De Deus Sufo Toca A Voz De Deus Deus Fala Com Você Mas Você Não Ouve Deus Mostra Para Você Mas Você Não Vê Sabe Por Que Você Não Quer Ver Deus Fala Vá Para Os Estados Unidos E Deus Diz Vá Para Estados Unidos Eu Vou Senhor Se Tu Me Mandasse Para Estados Unidos E Se Deus Falasse Vai Para Índia Se Deus Falasse Para Você Vá Para Afeganistão Não Estou ouvindo Não Estou Entendendo Senhor Senhor Deve Ter Alguma Coisa Errada Com Esse Profeta Senhor Acho Que Está Havendo Engano Aqui Eu Não Estou Conseguindo Entender Trocando As Letras Até Formar Outro Lugar Que Eu Quero E Gosto Não É Verdade É Ou Não É Verdade A Voz Do Nosso Coração O Nosso Desejo Lembra De Ló E Abraão Abraão E Seu Sobrinho Abraão E Seu Sobrinho É Issa Eles Chegaram Em Uma Planície Muito Bonita E Eles Começaram A Viver Naquele Lugar E Aquele Lugar Era Muito Bom Até Que Um Dia Eles Começaram A Ter Problemas E Eles Tiveram Problemas Sabe Por Que Estavam Ficando Muito Ricos E Os Pastores Que Cuidavam Das Ovelhas Deles Começaram A Brigar Uns Com Os Outros Imagina O Pastor Brigando E Eles Brigavam Porque Não Esse Quero Colocar Minhas Ovelhas Aqui Essa Comida Aqui Está Melhor E Os Outros Pastores Abraão Abraão Mas Nós Precisamos Dar Comida Também Para As Ovelhas Até Que Um Dia Abraão E Seus Sobrinhos Conversaram Com Outro E Eles Disseram Nós Vamos Ter Que Cada Um Para Um Lugar E Abraão Disse Você Pode Escolher O Lugar Que Você Quer Se Você Escolher Ir Para O Oriente Eu Vou Para O O O O O O O O Se Você For Para O Norte Eu Vou Para O Sul E Diz Que Tinha Um Lugar Que Era Lindo Maravilhoso Tinha Um Montanhas Tipo Colorado E Havia Muita Comida Para O Rebanho Então O Sobrinho De Abraão Escolheu Esse Lugar E Foi Morar Numa Cidade Chamada Sodoma E Gomorra E Abraão Abraão Foi Para Outro Lugar Mais Rui Lugar Seco E Os Anos Passaram E Então Depois De Alguns Anos O Senhor Veio E Falou Com Abraão E Disse Eu Vou Destruir Sodoma E Gomorra Porque O Pecado Deles Está Tão Grande Que Já Chegou Até O Céu Eu Já Não Consigo Mais Suportar O Problema Dessa Cidade E Essa Cidade Irmãos Foi Destruída E O Sobrinho De Abraão Teve Que Sair De Lá E Não Sobrou Nada Daquela Cidade As Vezes Nós Não Entendemos As Coisas E Nós Escolhemos Pelo Nosso Coração E Não Prestamos Atenção Aquilo Que Deus Está Falando Conosco Mas Aquilo Que Deus Fala Com Você É Lá Aquele Lugar É Onde Está A Prosperidade De Deus É Onde Deus Vai Te Abençoar Com Saúde Com Trabalho Com Paz Com Muitas Outras Coisas Que Você Ainda Não Sabe Como Nós Vamos Obedecer A Deus Com Coração Submisso A Deus Como Nós Fazemos Isso Pastor Temos Que Dizer Senhor Eu Quero Estar Onde Tu Queres Que Eu Esteja Você Está Disposto A Falar Isso Para Deus Ai Pastor Como É Difícil Porque E Se Deus Me Mandar Para Um Lugar Que Eu Não Gosto Compartilhar Uma Experiência Com Você Há Muitos Anos Atrás Talvez Uns Quinze Anos Atrás Aconteceram Uns Problemas Comigo E O Meu Pastor Me Aconselhou Ele Disse Lamax Ele Era Um Pastor Interino Na Igreja Que Eu Era Membro E Ele Disse Senhor Eu Tenho Um Conselho Para Você Se Você Ficar Aqui Nessa Igreja Eu Acho Que Você Não Vai Crescer Porque Os Problemas Aconteceram Com Você Eles Vão Te Prender Então Meu Conselho É o Seguinte Você Vá Para Uma Outra Igreja E Eu Acredito Que Você Vai Ter Mais Oportunidades E Ele Diz Se Se Você Quiser Você Pode Ir Para A Igreja Onde Eu Sou Pastor De Tempo Integral Ou Você Pode Escolher Qualquer Uma Das Outras Igrejas Que Estão Dentro Da Nossa Denominação Conversando Com Minha Esposa Nós Decidimos Ir Para A Igreja Dele E Nós Fomos Pense Numa Tristeza Pensou 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 Tristeza Agora Dobra Eu Entrava Naquela Igreja Saia Mais Triste Do Que Eu Tinha Entrado A Música Não Era Nada Daquilo Que Eu Gostava Era Terrível Terrível A Mensagem Me Deixava Nervoso Como O Pastor Tem Corais De Pregar Uma Palavra Dessa Sabe Que Você Está Insatisfeito Eu Estava Mais Do Que Insatisfeito Eu Voltava Para Casa Arrasado Depois De Alguns Talvez Meses Nesse Sofrimento Eu Orei A Deus Eu Disse Senhor Fosse Tu Quem Me Enviaste Para Este Lugar Que Eu Não Estou Legal Então Vamos Fazer O Se Tu Me Enviaste Para Esta Igreja Eu Peço Que Tu Abra O Meu Coração Para Que Eu Ame Esta Igreja Porque Senão Não Vai Dar Não Senhor Irmãos Deus É Tão Especial Ele Se Importa Com Seus Mínimos Sentimentos E Eu Falo Até Para Quem É Solteiro Nesta Noite Também Deixa Deus Guiar Sua Vida Ele Não Vai Te Dar Alguém Que Você Não Gosta Não Ele Vai Dar Alguém Que Você Gosta Você Admira Se Crê Nisso Sabe O que Deus Fez Comigo Depois Que Eu Fiz Essa Oração Eu Não Me Lembro Exatamente Mas Parece Que Na Mesma Semana Deus Começou A Mover Os Irmãos Daquela Igreja E Eles Começaram A Vim Na Minha Casa E Cada Um Que Vinha Na Minha Casa Trazia O Carro Cheio De Presentes Até Coisas De Comer Eles Traziam Alimentos Eles Traziam Arroz Feijão Carne Frango E Conversavam Comigo Me Abraçavam Me Amaram De Uma Maneira Tão Especial Que O Culto Mudou Para Mim Deus Colocou No Meu Coração Um Amor Por Aquela Igreja Foi Naquela Igreja Que Eu Fiquei Por Mais De Três Anos Foi Naquela Igreja Que Eu Trabalhei Como Pastor Auxiliar Foi Naquela Igreja Que Eu Fui Consagrado E Até Hoje Eu Tenho Amigos Naquela Igreja Pastor Pastor Daquela Igreja Até Hoje É Meu Amigo Me Ajudou Muito Cuidou De Mim Me Abençoou Perdão Estão Vendo O que Deus Pode Fazer Deus Pode Transformar Situações Deus Pode Transformar A Casa De Uma Viúva Em Um Hotel De Cinco Estrelas Você Acredita Nisso? Esse É Só Para Quem Acredita Lembra Que Eu Falei No Início Deus A Benção De Deus Está No Lugar Onde Deus Ordena Se Você Ficar Procurando A Benção De Deus Onde Deus Não Mandou Não Haverá Prosperidade Para Você Existe Mais Abre Sua Bíblia Em Gênesis 26 Versículo 1 Se Não Tem Bíblia Compre Uma E Leia A Bíblia Mas Não Leia Só Por Ler Estude A Bíblia Você Vai Descobrir Coisas Tremendas Preste Atenção Gênesis 26 Versículo 1 E Havia Fome Na Terra Além Da Primeira Fome Que Foi Nos Dias De Abraão Por Isso Foi Isaac Abimelec Rei Dos Filisteus Em Gerar E Apareceu-lhe Quem? O Senhor E Disse O que Deus Disse Não Dessas Ao Egito Habita Na Terra Que Eu Te Disser Peregrina Peregrina Nesta Terra O que Deus Promete Peregrina Nesta Terra Qual é a promessa De Deus Para Isaac Serei Serei Contigo Te Abençoarei Porque A Ti E A Tua Descendência Darei Todas Estas Terras E Confirmarei O Juramento Que Tenho Jurado Abraão Teu Pai Versículo 4 E Multiplicarei A Tua Descendência Como As Estrelas Dos Céus E Darei A Tua Descendência Todas Estas Terras E Por Meio Dela Serão Benditas Todas As Nações Da Terra Eu vou Fazer Uma Pergunta Está No Texto Por Que Foi Que Isaac Foi Para Abimeleque Para A Terra Dos Filisteus Estava Acontecendo Uma Fome E Essa Fome Foi Ainda Maior Do Que Na É Pai Mas Para Onde Que Era A Intenção Dele Ir Para O Egito E O Que Foi Que Deus Falou Para Ele Não Vá Para O Egito Deus Diz Assim Se Você Não For Para Egito E Você Ficar Aí Na Terra Dos Filisteus Eu Vou Te Abençoar Eu Estarei Contigo Agora Preste Atenção So No No Versículo 16 Aliás Perdão Versículo 11 Versículo É Versículo 11 E Mandou Abimeleque A todo O povo Dizendo Qualquer Que Tocar Neste Homem Ou Em Sua Mulher Certamente Morrerá Agora Olha o Versículo 12 Alguém Leia Por gentileza O que Foi Que Isaac Fez Irmãos Isaac Semeou Onde Qual Terra Na Terra Que Deus Mandou Ele Ficar E Qual Foi A Medida Da Colheita 100 Vezes Mais Mas Eles Não Estavam Em Crise Eles Não Estavam No Tempo De Fome Eles Não Estavam Em Recessão Estavam Ou Não Estavam E Quem É Que Controla Isso Deus É Que Controla Deus É Que Controla A Sua Conta Bancária Deus É Quem Controla Seus Clientes Se Deus Não Quiser Você Não Tem Cliente Amanhã Se Deus Não Quiser Você Fica Sem Trabalho Amanhã Mesmo Mas Se Deus Quiser Não Importa A Recessão Se Se Você Estiver No Lugar Que Deus Mandou Você Terá Em Abundância Pode Aplaudir Se Você Quiser Isso Isso É Para Mim É Para O Senhor Porque Ele Que É O Autor Disso Transmissor Nós Precisamos Entender Irmãos Os Lugares Que Deus Deus Mandar Como Eu Vou Saber Pastor Onde Deus Está Mandando Pergunta Para Ele Fale Com Ele E Ouça A Voz Dele Não Deixe O Seu Coração Mandar Naquilo Que Deus Quer Mandar Não Deixe O Seu Coração Mandar Não Não Deixe Comandar Mas Deixe Deus Comandar Sabe O que Nós Normalmente Temos Que Fazer Todos Os Dias Senhor Guia Os Meus Passos Senhor Guia Os Meus Passos Senhor Onde Tu Queres Que Eu Esteja Que Queres Que Eu Faça Que Tu Queres Que Eu Faça Eu Teria Muitos Outros Exemplos Para Citar Para Você Lembra Quando Deus Falou Para Abraão Qual Foi a Primeira Coisa Que Deus Falou Com Abraão Em Gênesis 12 Sai Da Tua Terra Sai Do Meio Dos Teus Parentes E Vai Para Onde Vai Para Terra Que Eu Te Mostrarei E Aí É Onde Deus Faz Promessas E Diz Assim E Eu Te Abençoarei Mas Quando É Que Deus Abençoa Quando Obedecemos Se Não Houver Obediência Não Houver Abenção Por Isso Aquilo Que Nós Escolhemos Aquilo Que Nós Escolhemos Determina O Nosso Futuro Você Sabia Que Tem Muita Sofrendo E Não Sabe Por Que Eu Não Sei Porque Eu Fiz Tudo Certo Eu Dou Meu Dízimo Eu Vou Para Igreja Eu Tomo A Ceia Eu Tento Ser Um Crente Exemplar Eu Já Vi Muita Gente Irmãos Crente Crente Mesmo Que Deus Disse Assim Meu Filho Eu Quero Você Como Missionário Senhor Depois Que Terminar A Faculdade Depois Terminou A Faculdade Deixa eu Arrumar Um Bom E Chego Deixa eu Poupar Algum Dinheiro Para Minha Aposentadoria Eu Vou Trabalhar Por Cinco Anos Aí Depois Eu Vou Ser Missionário Aí Depois Passam Cinco Anos O Espírito Santo Chega E fala assim Aí meu filho Está chegando Cinco Anos Ah Senhor Mas tu Sabe Se eu Sair Agora Vou Perder Aquela Aposentadoria Aí Olha Só mais Três Anos E passa E passa E passa E nada O lugar Onde Deus O lugar Que Deus Tem Para Você Pode Ser O Deserto Haverá Água Haverá Comida Haverá Proteção Haverá Presença De Deus Haverá Restauração Porque É lá Que o Senhor Ordena A bênção Quer ser Próspero E abençoado Comece Pergunte Ao Senhor Senhor Onde O lugar Que tu Queres Que eu Esteja Senhor Onde O lugar Que tu Quero Que eu Quero Para ir Ah Senhor Não Não Dá Para mim Senhor Coloque Amor No meu Coração Eu Morei No estado Do Acre Quantos Já foram Passear No Acre Aqui Para Passar As férias Alguém Foi Lá Vocês estão Rindo Lugar Maravilhoso É É Porque Chegou O racionamento De energia O racionamento De energia Porque A energia Lá É Motor Então Assim Todos os Dias Na horário Que você Queria Assistir Um programa De televisão Tomar Um banho Zinho Quente Energia Não Energia At all Não Energia At all Não Electricity Não Electricity Benção Calor Pense Num calor Está Se sentindo Calor Aqui Aumenta Mais Alguns Graus E Pense Num lugar Sem Ar Condicionado E Todos Os Dias Do Ano Desse Jeito É O Acre Lugar E Muitas E Muitas E Muitas E Muitas Outras Coisas E Muitas E Muitas Outras Coisas Em 1980 Deus Enviou Meu Pai Para Lá E Todos Da Família Junto Com Ele Que Maravilha Imagine Você Saindo Assim De Brasília E Morar Num Lugar Desse Que Era Uma Benção Se Choovesse Você Ficava Atolado No Meio Da Frente Da Sua Casa Lá Na Lama Se Saísse De A Pé O Dia Está Preparado Para A Lama Chegar Aqui No Seu Pé Eu Não Estou Exagerando Mas Era Lá Que Estava A Benção De Deus Foi Lá Que Houve Prosperidade Hoje Para você Ter Uma Ideia Irmãos A Igreja Que Meu Pai Pastoreou Ele Assumiu Essa Igreja Ela Tinha Somente Dez Mês De Nascida Hoje Faz O Culto Num Ginásio Porque Não Cabe As Igrejas Que Nasceram Dessa Igreja São Muitas Algumas Delas Também Fazem Culto Em Ginásios Alguns Que Se Converteram Na quela Época São Pastores A Benção Se Multiplica A Benção De Deus Não É Só Para Você Quando Você Obedece Você É Abençoado E Você Abençoa Os Outros Que Estão Próximo A Você Vamos Ficar Em Pé E Vamos Orar O Eu Sempre Gosto De Dar Oportunidade Sei Se Alguém Aqui Sente O Desejo De Entregar Sua Vida Para Jesus Sempre Falo Receber Jesus É Uma Coisa Boa E É Necessário Receber Jesus É Uma Coisa Boa E É Necessário Se Você Ainda Não Recebeu Jesus E Quer Receber Levante Sua Mão Onde Você Está Se Você Quiser Faça Isso É Um Passo De Fé Tem Alguém Aqui Que Gostaria Se Você Ainda Não Fez Saiba Que É Preciso Fazer Jesus Disse A Bíblia Diz Assim Aquele Que Me Confessa Diante Dos Homens Eu O Confessarei Diante Do Pai Mas Também Jesus Disse Aquele Que Se Envergonhar De Mim Eu Também Me Vergonharei Dele Diante Do Meu Pai Então Se Você Quer Faça Isso Uma Oportunidade Amém Deus Abençoe Vamos Orar Pai Eu Te Louvo Pela Tua Palavra Como Tu Sustentaste Elias Tu Tens Nos Sustentado Insira Nos A Obedecer A Tua Voz E Desfrutar Do Melhor Que Tu Tens Para Nós Ajuda Nos Nos Tua Força Tua Graça Fala Conosco Mostra Nos O Lugar Que Tu Queres Que Estejamos E Ajuda Nos Porque Queremos Ser Cheios Da Tua Benção Em nome De Jesus Amém Abençoar Tua Vida Mas Também Queremos Ser Abençoados Por Você Lembre-se De Pedir A Deus De Orar A Deus Pela Nossa Igreja Para Que Esse Ministério Cresça Ore Por Nós Para Que As Pessoas Que Ainda Não Tem Uma Igreja Perto Ou Não Tem De Alguma Maneira Por Algum Outro Motivo A Mesma Oportunidade Que Nós Temos De Vir A Uma Igreja Eles Possam Ter Também É Muito Importante Eu quero Que Você Entenda A Sua Presença Na Igreja É A Sua Comunhão Com o Corpo De Cristo Mas Nós Estamos Providenciando Isso Essa Transmissão Para Que Você Possa Ter A Oportunidade De Ouvir A Palavra De Ser Edificado De Ser Abençoado Muito Obrigado E Que Deus Abençoe A Tua Vida Em Direção